Tu vai me atacar para fingir que vai substituir para eu abrir de propósito. Vou fazer o seguinte, agora toda essa técnica que eu te ensinei, que eu te mostrei, tu vai, a gente vai no X1 de boxe, beleza? Tu vai fazer tudo que eu te mostrei aqui. Tudo bem que agora você não está, não está, tu aprendeu agora, tu não sabe fazer ainda e tal, mas eu vou te mostrar um exemplo, que eu vou estar me defendendo e eu vou te atacar, tá ligado? E você vai perceber que mesmo você tentando substituir, você vai tomar dano do cara. Aí eu vou te mostrar o que você deve fazer. Deixa eu só tirar aqui. Entendi. Agora, eu estou com pouca vida, vai, me dá mais um dano aí. Agora eu estou numa boxe, tu vai me atacar, tá ligado? Olha o que vai acontecer. Vai, tenta me atacar tudo com estratégia que eu te ensinei aí, tenta usar a I.M. Eu estou parado, não estou nem me movimentando. Ah, não saiu o tiro. Boa, boa. Que droga, mano. Olha essa parede que bugada, eu não estou conseguindo colocar. É minha. É porque está sem chão. Não, eu não estava conseguindo colocar a rampa. Ah, é porque está sem chão. Eu tentei colocar a rampa, não foi. Tentei botar chão. Ah, meu personagem parou de correr. Ah, meu personagem parou de correr. Entendeu agora, mais ou menos, o que aconteceu? Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Só que eu... Deixa eu tirar aqui que fica melhor para a gente fazer. Olha, eu estou na merda ainda. Tu está com vida aí, né? Vai, me ataca aí. Tu ficou em cima do cone, está vendo? Já vi um erro aí. Não pode ficar em cima do cone. Vai, sai daí. Pode sair. Boa, boa. Saiu. Tomou uma bala. Tomou outra bala. Não entendeu o que aconteceu agora? Quer dizer, tu entendeu o que aconteceu agora? Entendi. Entendi, sim. Então, tu tentou substituir. Eu editei para cima de você e te atirei. E te matei. Certo? É porque meio que você sabia o que eu ia tentar fazer. E é, eu ia tentar fazer. E isso acontece muito no Battle Royale. No modo arena isso acontece muito. E vai acontecer com você. Só que o que você tem que analisar? Mano, o cara... Vamos supor. Pô, você está com vida cheia, né? Você está com vida cheia aí. 100% shield, 100% vida. Você me atirou. Me atira aí. Só um pouco. Me mata não. Percebeu que quando você atirou apareceu um numerozinho branco? Quando você atira... É, o branco é na vida. Que eu estou na vida. Significa que eu estou na vida, certo? Aí agora você vai fazer o que? Tu vai me atacar. Certo? Agora você vai me atacar... Só que você sabendo que eu estou na vida, você não vai me atacar para substituir parede. Tu vai me atacar para fingir que vai substituir para eu abrir de propósito, entendeu? E quando eu abrir de propósito, você vai estar com a arma na mão. Então vamos lá. Tu vai fingir que vai substituir, vai tipo dar uma picaretada e vai trocar para a arma. Entendeu? Vai fingir que vai substituir. Então faz o mesmo esquema. Dá uma picaretada e troca para a arma. Dá uma picaretada e troca para a arma. Ou então já vem assim, ó. Tipo, igual eu estou me vendo assim, já vem com a picareta na mão. Ou então quando você for vir por cima, você bota a rampa. Igual a gente te explicou, bota a rampa. Dá uma picaretada e já troca para a arma. Beleza? Agora eu quero que você faça isso comigo aqui agora. Eu vou abrir para cima de você. Eu quero que você faça isso aqui. Calma, tu errou o tiro. Show. Mas tu entendeu? Não, mas... Entendeu mais ou menos como funciona? Vai, de novo. Vou abrir outra box aqui. Boa. Saiu, né? A gente já tirou, tu saiu. É a shot, tem que botar a shot, cara. É, eu estava com a... É que sabe o problema que eu te falei? Às vezes eu tenho que puxar a arma e ele não puxa a 12, ele puxa a R. Puxa a R, entendi. Mas não tem como nenhum botão que você faça apertar que vem a 12, não? Não, é que é meio que estranho. Tipo, parece que eu estou apertando o L1 ou o R1. Tipo, mas eu não estou. E ele puxou para a R, sem querer. Entendi, vem de novo aqui. Ó, já fez um erro aí. Já tem que ficar com a arma na mão, cara. Tem que dar uma picaretada, já trocar para a arma, já para ir atirar. O cara abriu, eu estou atindo, entendeu? Vai, de novo. Aí, ó, está vendo? Mas tudo bem, você já viu um defeito. Já viu um defeito aí? Em você mesmo? Sim. Então, é só você treinar isso. Agora você vai fazer o que? Não, mas ó, eu estou com a Shotgun. Estou com a Shotgun. Vou dar uma picaretada. Agora foi, mas às vezes não fica com a Shotgun. Está meio que bugado. Eu não sei se pode ser o meu controle também, né? Que está mudando o botão. Mas eu acho que não. Eu nem te vi agora. Mas entendeu mais ou menos a estratégia de substituir parede? Tu pode substituir parede? Pode, consegui. Mas se o cara está muito na vida, mano. E se ele vai ficar abrindo, já fica com a arma na mão que você já mata ele. Porque você está com mais vida que ele. Se você vê que o player é um cara que vai ficar editando toda hora para tentar te dar um tiro, você dá uma picaretada e muda para 12. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma